Vinil, esse velho e novo amigo da garotada em um minutinho reverendo. O disco de vinil, ele nasceu em 1948 e fizeram muitos ouvidos felizes. Até ficarem obsoletos, caírem no esquecimento, desaparecerem quase por completo. Mas eles sobreviveram, deram a volta por cima, assim como as polainas. E estão cada vez mais vivos e fortes, redondinhos, cheirosos, lindões. O disco de vinil, também conhecido como LP, é vinil porque é produzido do material chamado vinil. Normalmente feito de PVC, quase sempre na cor preta. Que são produzidos com o arranhar de uma agulha. Seus micro-sulcos ou arranhura, ou se preferir aquelas faixinhas, são nessas ranhuras que a agulhinha é conduzida. Com a velocidade desse andar da agulhinha, faz tudo vibrar e que transforma em sinais elétricos. Sinais elétricos esses que sobem, são amplificados e aí torna o som audível. Toda a gravação e a produção do disco de vinil segue um processo extremamente mecânico. Complicado, analógico, mas apesar de toda essa complexidade, a produção de um disco não dura mais de meia hora. Faixa por faixa, pegar agulha, mudar. Toda essa paixão, esse envolvimento, essa experiência, você tem que usar muito mais do que um minutinho.